Fala galera, Daiane que vem trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje bora, além de funcionar essa Fiorino aqui, eu quero ver ela funcionando, também quero ver esse cofre aqui e o motor no capricho. Será que a gente vai dar conta? Não sei, fica aí até o final do vídeo pra descobrir. Bora! O cofre aqui então já tá todo lixado, não foi tão difícil assim, a gente já pegou cofres bem piores, que vai solda e vai não sei o que, e tem podre, e tem ferrugem, isso aqui não, isso aqui foi fácil. Só uma lixinha aqui, 400, 600, pra cosquear, pra gente pintar. O Chiloquim só fez um reparinho aqui, né Chiloquim? Só nesse cantinho. Nível fácil também, foi? Foi, foi de boa. Foi de boa. E aí agora eu tô raspando algumas crostas que fica, sabe, de lama, com óleo, pra gente deixar tudo limpinho e pintar. Não tem muito também, tá bem tranquilo, só que aí eu já achei uma coisa muito engraçada nesse carro aqui, na verdade duas coisas. Eu vi que esse carro aqui, eu acredito que ele tem muita, tipo, trepidação, né? Então sempre tem uma coisa que ir escorando as peças pra não fazer barulho. Olha isso que eu achei. Chega aqui, Chiloquim. Um papelão? Um papelão no radiador. Nossa! Um papelão velho, então tá aqui, um bom tem um. E tem um outro logo aqui, ó. Olha isso. Nossa! E aí, ó, pra quem achou que a Fiori não ia ter emoções, ó, já tá vendo que não é bem assim, então tem bastante dubiado. Fora os arames. Nossa, mas tem arame, tem demais. E aí, ó, pra quem achou que a Fiori não ia ter uma ideia. E aí E aí E assim ficou pronto. O cofre já tá tudo no jeito aqui pra gente esverdear ele. Olha só, isolado, desengraxado. Passei também o convertidor de ferrugem aqui em alguns pontos, então agora é só jogar tinta. E pro nosso cofre ficar aqui tudo no jeito, teve a grande ajuda dos meus queridinhos da Avonix. Vocês já anotam essa dica aí, ó. O Vemol e o Citron da Avonix. Usei o Vemol pra lavar mais as partes de barro, porque ele é um shampoo desencrustante, então fez derreter barro. E aonde tinha óleo que tinha bastante óleo, hein, Chiluguinho? Tava bem, isso mesmo. Aí eu vim com o Citron, que ele é um desengraxante. Então cada um com sua função chegou nesse resultado aqui. Aí fica de dica pra vocês, os dois são shampoos de pré-lavagem. Então se você mora, tem mais barro no seu carro, enfim, aposta no Vemol. Se é mais, é tipo cocô de passarinho, sabe? Essas coisas que ficam debaixo de árvore, ceiva de árvore, o Citron é muito bom. Óleo, graxa, enfim. Aí fica essa dica. E aí pra lavagem, não é o caso aqui do cofre, mas é pra fazer a lavagem mesmo, onde tem a esfregação, aí vocês usam o V-Flock. Porque é um shampoo neutro, ele é autolubrificado, então o atrito da sujeira que ela estaria é bem reduzido, então não arranha. Muito, muito bom. Então esse aqui é o shampoo de lavagem e os shampoos de pré-lavagem, onde não tem esfregação. Tudo Vonix, muito top. De Land Rover fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata. No fundo da fiorinha. Finalmente a música ele conhece. Ele sabe, cara. É porque ela tá cantando a semana inteira. E aí, o que vocês acharam, gente? Como é essa fiorinha, não é a fechada, né? Não, é, ali também cabe o colchonete que eu falo na música. Cabe aí, isso. Cofre pintado no verde Guarujá da Fiat, gente. Porque tem o verde Guarujá da Vox, que não tem nada a ver com isso aqui. Então esse aqui... É aquele fosquinha verde bonito. Bem, bem arregaladão mesmo. Esse não, esse já é um verde mais fechado. Nossa, ficou muito, muito bom. Agora eu vou deixar secando aqui e tal. Depois a gente tira o isolamento, né? Senão é perigoso lascar uma tinta. Enquanto seca, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Desmontar. Não, né? Vai tirar o motor do 147, que é a única coisa que prestou dele. E vamos colocar aqui pra funcionar fio-fio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Depois de afrouxar ali a moça métrica, o próximo passo é tirar o peito de aço do 147. Uai, só porque eu falei que tá difícil, acabou de sair. Acabou de sair a parte da frente. Acho que assim é a dada, né, pra tirar. Olha, Henrique, então deixa o G. Nossa. O carro velho tem que lavar dez vezes. Não, mas eles falaram que seis meses abandonado nunca. Seis anos, seis décadas, se me falaram errado. Seis anos e seis meses. Ô, ô, é que Henrique, o farolzinho do 147. Os dois, os dois tá original. Se nós vender os farol, acho que já recupera um pouco o prejuízo, hein. Dez real cada um. Ah, dez real. Dez real. Não é não, hein. Agora, tirar o escape. Eu sempre coloco o tiluquinho debaixo dos carros. Que mal, hein. Aí depois disso já pode sair o motor, né. Aham. Afrouxou a atmosinética. Tirou o peito de aço. Tirou o escape. Câmbio. Ah é, não é só o motor dessa vez. Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E mais um dia por aqui, tentando tirar o câmbio do 147 para nós passarmos para o nosso fiorinho. Vou falar para vocês, o motor foi mais fácil. E aí Henrique, por que vocês levaram dois risultos para tirar o câmbio? Tirar o motor e o câmbio já nem me entrometo muito, eu ajudo pouco. Tem muito lugar que segura, é cabo de embreagem, é varão de marcha, é o eixo, como que a gente teve que tirar tudo ali da manga de eixo para tirar o eixo. Esse aí estava preso aqui também, ele tem tipo um calço aqui que segura o câmbio. Agora vai sobrar para eu lavar, e aí meu pai estava falando para a gente colocar o câmbio antes do motor, né? Senão a gente vai se lascar de novo. Que a gente está se lascando, desde o dia que comprou esse carro. A coifazinha rasgou aqui daqui. Ih, pai, eu dei que comprou outra coifa aqui. Agora, será que a gente acha nessa cidade? Meu pai tem ido. Agora tem uma missão pior que tirar o motor e o câmbio, que é tirar o 137 daqui. Porque agora não tem roda, tem suspensão, não tem mais nada. Como é que ele vai tirar isso aqui? Olha só o B.O. da vez, gente. Está sendo um B.O. atrás do outro. Está aqui o câmbio do 147, beleza. E aí que vem o probleminha com os eixos, olha só. Esse aqui é o eixo do 147. E esse aqui é o eixo da Fiorino. O eixo da Fiorino acaba sendo um pouco maior. E aí que a gente falou assim, será que o eixo da Fiorino vai servir no 147? No câmbio do 147? Quando vê, não serviu. Aí eu falei, meu Deus do céu. Então, foi tudo em vão. Aí meu pai foi, trocou a 137 aqui. Pegou a 137 do 147, passou pra Fiorino e aí serviu. Ufa, quase, quase que não deu. Mas aí agora já está tudo certo. Só que antes de montar, eu vou lavar. Só que antes de lavar, eu quero tirar esse carro daqui. E aí, qual que vai ser a solução para tirar esse carro daqui? Não tem roda, não tem suspensão. Não tem roda, não tem nada, o carro não vira. É sucato. Tem um tanto de sucato, é velho, é que está aqui. Não, mas tem umas pecinhas da hora aí. A ideia é pegar um carrinho e pôr na frente, porque tem roda atrás. E puxar. E pôr ele pra fora, porque eu não sei se o caminhão vai vir buscar, como vai ser. Uhul, tô ansioso pra ver esse caminhão, gente. Ou ele vai virar um galinheiro aqui no cílio. Não, galinheiro não. E vai voltar pra origem dele. Vamos lá buscar esse carro então, pra tirar o outro carrinho daqui. Chegamos aqui no galinheiro. Nossa, mas pai não vem aqui ver essas galinhas? Achou o carrinho aí, que o pai falou? O carrinho que é bom pra carregar motor. Eu não sei se ele era pra isso, né? Mas é bom. Agora é. Pegar motor, carregar carro. Ele é um carro de compra, não é, Beto? Não sei. O pai arruma as gambiára, eu não sei. Tem um forno aqui também. Tudo errado. E aí, a roda deitar ruim. Aí, ó. Ah, nem eu nem queria, não queria. Fazer um drift. Ele tá fazendo, nem eu não tô rodando, ó. Calma a leite. Meu Deus, pra eles vai quebrar no meio. Ai, do chão não passa, não. Peraí, peraí, Lu. Peraí. Amarrar aí, vai agarrar no portão, viu? Amarrar o escravo. Não. O carro tem nada. Não, tem que ser, mas não perde. Ele com o freio tá lá embaixo. Ah, cuidado. Tá agarrado? Não, o freio tá lá embaixo. Tá segurando. Pode levar a zona. O Henrique tá segurando o carro. Qualquer coisa. Você joga na represa, você sabe nadar? Hum, hum. Nossa! É mais tranquilo do que eu pensei. Agora é só chamar o caminhão das garras grandes. Várias emoções, logo cedo. Ainda nem são 10 da manhã. Não, a porta abriu, bateu no portão. Massou. É, agora 147, não tem... Acabou de cumprir sua missão de vez. Vai enregardar o carrinho dele que acabou não usando nada. Não, a roda tá dura aqui. A roda não tá rodando. Olha lá, tá. Bora lá. Não, essa tá. Essa aqui não. Essa corda sim, ela tá dura. Entendeu? Olha lá. Olha isso aqui. Arruma aí que isso aí vai servir pra não carregar o motor. Vou comprar umas rodinhas, vou colocar o carro de carro pra não sair disso. Deixa eu lavar meu motor, então. Deixa eu lavar meu motor. Que barco com o motor limpo é mais fácil, né, Dai? É, mais fácil pra quem? Pra quem tá montando. E pra lavar também não é bom não. Não, e a mão? Olha aqui. A minha tá suja. Olha só a tuta mais suja de caminho. É sinal que eu tô trabalhando mais. Se eu tivesse tirado isso aqui, capaz de dar o descendo com os dois, né? Se eu tivesse tirado esse suporte pra virar, capaz de dar. Luquinha aí, tá virando mecânico. Olha só. O 147 virou uma Fiorina. Fiorina? Se assim como eu, você também achou que era só tirar o motor do 147 e colocar aqui na Fiorino, estamos enganados. Olha que BO. Fiorina que suspensa com jacaré. Motor no lugar. Câmbio no lugar. Tudo parafusado aqui certinho. Só que, pra tá aqui no lugar, foi um corre. Por conta dos coxinhos que não batia de jeito nenhum. Esse aqui é da própria Fiorino mesmo. Mas de cá, teve que adaptar do 147. Olha só o BO. Aí tá. Com muito custo, deu certo. E aí depois a gente foi colocar o escapamento. Também teve uma interferência por conta da barra estabilizadora aqui, ó. O escapamento é o mesmo, só que tem uma barra estabilizadora aqui, ó. Que aí não deixa ele chegar até lá em cima. E aí que agora o Henrique vai adaptar, aumentando o escapamento lá pra trás pra ter espaço de parafusar. Não sei se deu pra entender. Olha só. Aí a gente conseguiu parafusar aqui. Só que aí, como conseguiu parafusar aqui, aí lá na outra junta, faltou. Tá vendo? Na outra ponta, faltou. Não deu espaço. Ficou. É, tipo assim, ó. A gente tá emendando um coletor de escar com um pedaço do escapamento. No meio e pra frente é Fiorino. Isso. E daqui pra frente é um 147. Então, o 147 é mais curto e aqui é maior. Então, faltou ali, sabe? Exatamente. Então, a gente parafusou aqui, deu certo. Só que chegou na hora de parafusar lá na frente, aí faltou. Então, vai aumentar. Então, a gente consegue outro caninho de outro escapamento, velho. E aí, corta, corta aqui, solda, solda, solda aqui. Funcionar, eu sei que vai. Porque eu já vi esse motor funcionando. Só que ia andar. Vai andar mais ainda. Se Deus quiser. Então, vamos continuar aqui com essa gambi do Henrique na parte de escapamento. Que que é isso? Vai ficar toque. Eu sei que vai. E aí, agora eu tenho que fazer a parte da fiação pra ligar o motor. E também, meu pai quer passar pra ignição. Porque eu vou te falar, platinado, é dor de cabeça. Ah, você tem um Fusca Cine Henrique, não tem dor de cabeça? Não, é de boa. Mas você viu a adaptação? É um 4x7 tentando adaptar na fiorina. Isso aqui era 5 marchas, agora vai virar 4 marchas. 4 marchas. A gente adaptou também aqui o calço do motor. É, o coxinho aqui eu já expliquei. Isso. Ah, adaptei também o calço do coxinho do câmbio. O câmbio. O 4x7, ele tem um calço no meio de uma barra que passa ali. Esse aqui não tem. Então, teve que adaptar um calço nesse aqui também. Outras coisas que foram adaptadas, tá sendo o radiador, porque a posição é diferente. Não, o radiador não, a mangueira, né? Tá vendo que tá dando um conflito aqui, ó. O radiador manteve da fiorina. Sim, o radiador da fiorina. A mangueira já tá diferente. Aqui, ó, tá dando um conflito aqui. Mas isso aqui é o de menos. Outra coisa que deu um conflito maior é a alavanca de marcha. Aquela parte que você pega e troca, tá ligado? Como eu falei, é 5 marchas. Aí não comunica com o câmbio lá pra cá. Então, a gente pegou do 147 a marcha, o Luquinho tirou lá agora. E a gente vai tentar adaptar ela. Então, a gente tem que arrumar as marchas, o escape, ignição, afiação. E lembrando que a gente fez uma adaptação também no eixo de tração aqui. Nossa, que tanto de coisa. Meu Deus do céu. É, pra transformar no 147, tá sendo puxado. Mas vai dar certo, né, Henrique? Não, vai transformar numa fiorina. Um 147, pô, uma fiorina. É, mais ou menos isso. Vocês entenderam. Então, vamos continuar pra ver. Vamos continuar essa adaptação pra ver se vai dar certo. Se a fiorina vai virar um 147, ou se o 147 vai virar a fiorina. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É, eu acho que a bruxa tá surta. Depois de tanto trabalho em adaptar ali a fixação do motor, fixação também do câmbio foi adaptada. Já tava adaptando aqui, ó, as novas marchas. Quando eu vi, o motor não quis rodar mais. Agora é a luta pra saber o porquê e se realmente vai dar certo. Vamos lá então. Luz da bateria deu. Ó, eu não acredito. Gente, eu não acredito. Juro, tava dando errado há muito tempo. A gente tava amanhã toda aqui e o motor tava travando. Aí a gente descobriu que era o arranque. Não acredito que deu certo. Então era o arranque. Cabo, arranque, arranque, cabo. Não acredito, gente. Tá amanhã inteira aqui. Não tava dando certo. O segredo é pegar na câmera e gravar, que aí dá certo. Tá louco. Eu achei ela com barulhão. Vocês não acham, não? É porque, é porque tá diretão, né? A hora que o motor começou a dar errado, o Henrique até parou de adaptar ali o escapamento. Ah, não, não acredito. Colocou a ignição já também? Não, nem sei não. Essa carreira faz parte? Isso aqui, o distribuidor completa aqui, tudo de luz. Ah, eu sou péssima mecânico. E o 147, não tem essa caixinha aqui. Ah, verdade. Mas ela já tava aqui, não tava, pai? Essa aí, é do motor. Ah, entendi. É isso mesmo. Isso que eu tô confundindo. Porque eu já tinha visto a caixinha aqui. Mas isso aqui, ó. Ah, não, Luca. Tomou o freio, né? E o spray que você passou? Nossa, o importante é que pegou, eu não acredito. Que trabalheira. Tá louco. Olha só, tirei a suspensão aqui. Já que a gente não vai andar com ela por enquanto, então a gente desmontei a suspensão de uma vez pra ter um acesso melhor aqui na caixa roda. Caso precise fazer alguma solda pra pintar, enfim, jogar um KPO. Então já fica bem melhor o acesso. Aí quando tiver tudo pintado certinho, a gente monta de novo. E agora, vamos fazer finalmente o escape, que eu acho que é a única coisa que falta pra gente transformar essa Fiorino aqui no 147. Será que eu posso falar isso? Porque eu peguei essa Fiorino aqui com o motor fundido, sem câmbio. E o 147, a única coisa que era boa dele era o motor. Então tá aqui o motor. Só que ele tá sem escape. Vamos ver o barulho. Vai lá, piloto Henrique. Vamos ver se ela liga. Bora. Show de bola. Então agora, eu sei que vai fazer o escape. Boa. Agora eu já coloquei a prancha ali, o carrinho pra entrar debaixo. E vai ser mais fácil que a gente pensou, né? A gente achou que ia ser mais difícil. Eu achei que ia ser mais difícil colocar o câmbio, a alavanca aqui, de marcha, do 147 na Fiorino. Gente, é o maior Frankenstein que tá passando no meu canal. A Fiorino é cinco marchas e a gente adaptou quatro marchas aqui, ó. Eu furei aqui, ó. Fiz três furos e coloquei essa base aqui da alavanca aqui do 147. Funcionou, cara. Tá trocando marcha agora. Isso aqui então é um 47 picafe mais nova, porque... E agora, mexeu no escapamento daí. Muito Frankenstein. Então a gente mexeu no câmbio, mexeu na alavanca de marchas, vamos mexer no escapamento, mexemos na fixação do câmbio com o motor, radiador, no eixo, ignição. Nossa, muita coisa, muita coisa. Pra transformar a Fiorino num 147 ou um 147 no Fiorino, não sei. Comenta aí, o que vocês acham que a gente fez? É um Frankenstein. É um Frankenstein. Então eu acho que agora é a última parte, assim, de mecânica pra fazer. É o escape, porque depois eu vou querer embelezar um pouco esse motor. Ele não tá tão bonito assim. Mas primeiro eu quero ver funcionando. Já até escureceu a hora que o Henrique acabou de conversar com a Bento. Será que demorou? Vamos ver então se deu certo. Vamos ver se o barulho melhorou. Vai, Henrique. Nossa, muito melhor. Muito mais suave. Tava um motor escandaloso. Ficou top. Gente, ficou top de verdade. Ficou muito mais suave o barulho. Não sei se vai dar pra perceber certinho na câmera. Motor ligando, silencioso. Mas esse barulho é porque a peça tá solta da suspensão e da vibrona. Então na hora que colocar tudo no lugar e colocar o carro no chão, aí vai ficar certo. Mas o barulho do escape já não tem muito. Vamos acelerar. Quando dá certo é bom demais. Gente, o barulho tá muito redondo. O motor tá muito redondo. Pra quem tinha condenado o motor mais cedo, hein? Olha que barulho. Tá muito filezinha. Muito mesmo. Então é isso. Por hoje, missão cumprida. Gente, vocês acreditam que essa fiorina aqui veio sem chave? Sabe? Chave de contato ali? Aí o pai falou assim, vou pegar a chave do meu Fusco. Pra você ver que eu não tô mentindo. Assim, vou dar a Vox. Pra funcionar ela. E deu certo. Ó, a chave da Vox. Do Fusco do meu pai. Ó. Se existe fiorina, mais Frankenstein que essa eu desconheço. Chave de Fusco. Motor do 147. Tudo adaptado, gente. Que loucura. Eu espero que o pior da fiorina já tenha passado. Porque eu juro pra vocês, não foi fácil. Foi muito, muito cansativo. Teve hora que eu achei que não ia dar certo. Eu falei assim, o que eu vou fazer com mais um carro que não deu certo? Mas deu tudo certo no final. E agora a minha missão é deixar ela toda bonita. Com pintura. Enfim, também quero dar uma embelezada a mais nesse motor aqui. Tem suspensão, tem as rodas. Eu quero deixar ela filezinha. Tomara que não seja tão difícil quanto foi adaptar esse motor do 137 nela. Então se você quer acompanhar mais vídeos aí da saga da Fiorina no Frankenstein. Não deixe de se inscrever. Mas assiste esse vídeo aqui também que vocês vão gostar. Porque tá muito top. E até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!